Música Alô galerinha do canal, Alex Moural, conversando mais de próxima aí Espera como tá aqui, o tempo aqui em Ibiratinga, o tempo churroso Começou o inverno, realmente começou o inverno agora em Ibiratinga Médio ontem caindo água, suvendo Eu já quero ver os vídeos no canal, por estar nos ajudando aí, dar aquela força, deixar aquele like Compartilha aí, deixa o like galera, sempre você deixando seu like aí O YouTube vai tá recomendando pra mais pessoas aí Também deixa comentários aí, sugestões aí de vídeo aí Que a gente pode melhorar, o que vocês tão gostando E é isso aí galera, aqui é o Canaveira A Canaveira agradece A usina né, a trapiche ainda tá moendo ainda, a trapiche tá moendo ainda a trapiche Mas, eu acho que, parou, viu A trapiche não é mais, é, essa safra não, agora não, acho que já para já É, com o Caú parou, já faz já quase um mês, já faz um mês já, mais ou menos quase um mês que parou já com o Caú já E a trapiche continuou né É água, é água galera, é água que Deus manda É, muito bom aí É, é lavoura né, lavoura branca, como lavoura também de cena E entre outras né É, vou tá mostrando pra vocês aí, principalmente outros vídeos aí É, limpando essas coisas aí, é, tá muito propício né A vagem aqui também, sempre entre bastante a vagem Pézinha de quiabo aí ó Aquele dali já riou, aquele dali ó Aquele dali já riou A chuva já riou ele já Eu tenho que puxar ele pra cima Já riou, o outro aqui tá firma aqui ainda Ah, chuva em direitinho galera, chuva em direitinho galera Chuva em direitinho galera Chuvia boa pra pessoa tá, tá dormindo aí É, chuva aqui pra Paimanda Se Deus é por nós, quem será contra nós Quem todos esconderam no nome de Jesus E até o próximo vídeo, assim que Deus te permitiu Tchau Tchau Tchau